Música Reinaugurou nesta quinta-feira a Mutzel, acessórios e assistência técnica com uma equipe preparada. E nós estamos aqui fazendo uma visita a novas instalações da Mutzel aqui na Avenida Municipal, centro de Pontes Lacerda. Nós estamos aqui com o casal, os proprietários da Mutzel, acreditando no potencial de Pontes Lacerda e oferecendo uma loja moderna, ampla, arrojada e é claro com muitas novidades. Graças a Deus, estamos aqui hoje reinaugurando a Mutzel celular e agradeço a todos os clientes que dão preferência para a gente. E estamos aqui hoje o dia inteiro com a promoção para atender todos vocês. Quais as novidades nessa reinauguração da loja? Temos películas a R$ 4,99 e capinha a partir de R$ 9,99. Vários acessórios, estamos atendendo na assistência, quebrou o celular, corre aqui, caiu na água também. Ah, quer dizer que tem aqui uma equipe especializada nesse segmento. Temos profissionais bem equipados para trabalhar. E na hora do pagamento, como é que é a questão do crediário aqui da Mutzel? A gente trabalha com valor à vista, cartão e cheque. E aí, Jonathan, o que você espera desse empreendimento novo, moderno, com essa nova roupagem da Mutzel? Então, a gente já está há uns quatro anos no comércio, no ramo de telefone, né? Estamos agora reinaugurando a nossa loja. Já temos quatro anos que a gente está nesse trabalho. E aí a gente estava muito apertado, estava muito sufocado. A gente, mas a Luciene, vamos aumentar a loja para melhorar mais para o cliente, né? Ficar mais à vontade, ficar mais tranquilo. E estamos aí na luta, Celso. Estamos aí melhorando, acreditando no comércio e vamos para frente. Caso de celular novo, aqui na Mutzel também tem? Sim, a gente trabalhamos com a marca do iPhone, né? A gente tem uma parceria muito grande de Cuiabá. Todos os lançamentos do iPhone a gente pede hoje, amanhã já está na loja, né? Para atender os clientes de Pontos de Lacerda e região. Luciene, para finalizar então, deixar o espaço aí para você fazer um convite à comunidade que já conhece o trabalho da Mutzel, já conhece os produtos Mutzel, para fazer uma visita aqui à loja. Olha, chamar a comunidade para vir, né? E aproveitar as promoções hoje e sábado e segunda também. A gente vai estar até segunda-feira se estendendo aí essa promoção. Em películas? Em películas e capinhas. Está certo então, é a Mutzel reinaugurando aqui em Pontos de Lacerda, na Avenida Municipal, bem próximo aqui ao Shopping Popular. Ou seja, no centro de Pontos de Lacerda, a Mutzel esperando por você. E aí Obrigado.